Nesse vídeo de Warcraft Rumble, vamos jogar de Silvana Corre Ventos, mano. Sim, a personagem da temporada, dá pra liberar ela totalmente de graça, tá? Você não precisa pagar. Mas eu comprei pra já liberar ela logo de cara, pra gente fazer o teste. É uma personagem bem legal, sei que talvez você esteja curioso. Ela é uma morto... uma morta-viva? Ela é um mortos-vivos. Não sei como é que eu falo isso, mas enfim, que é essas cabeirinhas aí. Então a gente vai jogar um pouquinho com ela. Eu também montei um deckzinho mais baseado em mortos-vivos, né? Inclusive eu acho que seria mais legal, por exemplo, usar o meu Gárgula. Eu acho que é. Mas como no último vídeo eu fiz muito de Gárgula, hoje eu vou usar esse maluco aqui, que é a Abominação, velho. É bem legal. Ele bate em área, que nem vocês podem ver, e ele puxa os inimigos à distância pra perto dele. Ele bate em área, né? Eu achei um personagem bem legal. A gente também tá usando, por exemplo, aqui hoje a Carroça Carniceira, que ataca torres de muito longe. E aí é o clássico. Eu tô usando Galinha, que me ajuda pra caramba. Eu tô usando o Ardilante, que eu acho ele muito forte. Tô usando esse maluquinho aqui, esses zumbis das abóboras aqui. Ele é bem legal também, o Fazendeiro da Peste. E a gente vai usar também o... Não, e é isso, pô. Essa é a build mesmo. Let's go. O lanceiro é bom porque ele segura as pontas, porque a Silvana, ela é o marqueira, mas ela é pesada, né? Então quando o cara vem com o dragão, às vezes aquele ali ajuda mais do que nada, né? Só que hoje, no lugar de jogar PVP, a gente vai jogar a campanha. Vamos jogar algumas missões da campanha. Eu preciso fazer. E a gente faz junto. Achei que ficaria mais legal se a gente fizesse junto essas aqui. Mas depois vocês comentam se vocês preferem que eu jogue PVP ou não. Eu acho que seria legal. Talvez eu faça. Vamos fazer uma de campanha, depois eu faço uma de PVP. A de campanha pelo menos eu consigo pausar, né? Mostrar algumas coisas e o PVP depois a gente amassa alguém. Acho que essa é uma boa ideia, né? Beleza, mano. Essa missão do tigre aqui, se não me engano, esse tigre ele fica rodando, né? Deixa eu antes dar o play aqui, deixa eu lembrar. É, eu acho que é isso, pô. Se não me engano, ele sai da... Ah, é, ele dá a volta, mas o meu alvo mesmo, se não me engano, são esses murlocs aqui, tá ligado? Mas esse tigre aqui, ele sai andando. Vai ser interessante, vai ser um mapa legal pra usar a Silvana, né? Vamos dar uma seguradinha aqui. Vamos ver, ele jogou por ali, ok. Então já, pô, excelente. Já soltou o dragãozão lá. É contra ele que eu quero testar mesmo. E eu vou proteger a Silvana aqui com o Ardilante, né? Ah, tô com um pouquinho, deixa eu ver... Tem ouro naquela ponta, eu vou soltar aqui o meu Miner. Ah, e vamos ver se eu consigo dar uma segurada. Hum, tá, eu preciso segurar essas galinhas. Vou soltar aqui pelo meio esse Comédia. Ah, apesar que a Silvana pegou ali de cima da torre, mano. Foi tranquilo. Alguma chance de eu ativar... Putz, acho que não atenta, ia ser legal também, mas vamos ver o que vai acontecer. Nossa, a Silvana... Caraca! A Silvana por cima do morro, ela vai matando geral. Pô, eu vou lançar aqui embaixo o meu Tantão. Ah, droga. Eu sempre faço isso, cara. Eu clico um pouco antes. Mas tudo bem, ele foi pelo canto, então eu vou soltar a catapulta também. E aí pelo meio aqui pra... Mano, acabou. Que isso, cara? Tudo bem que ela tá muito mais forte, né? Ela é nível muito alto, cara. Não tem como, né? Ela é nível muito alto, ela amassa os inimigos, né? É um negócio completamente maluco. Vou ter que ir pro PVP mesmo, porque como ela tá upada pra esses mapas de... Esses são os mapas azuis, né? Inclusive, é super importante você fazer esses mapas, tá? Porque isso aqui é a melhor maneira de você farmar gold, né? O gold no jogo é super limitado. Então, cara, é super importante que você faça, tá? Depois que você avança o tempo na campanha, vai ter esses mapas azuis aí. Tem que fazer, tá? Não deixa de fazer, mano. Você não vai farmar gold, você vai sofrer depois. Bom, vambora, mano. Vamos de Silvana jogar ali. Daqui a pouco eu falo vários jeitos de ganhar ela. Porque você pode ganhar sozinho, né? Ranqueando no PVP ou num clã, tá? E o clã, o clã todo mundo upa junto. Então se você pegar um clã de pessoas ativas, cara, rapidão você vai upar. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, certo? Só lembrando, não esquece de deixar o seu like se não quiser me trombar no PVP. Vambora. É o ciborgue cá, mano. Eu vou mandar aqui, aquele jeitinho show, mano. Já vou mandar desse ladinho aqui a Silvana. E esse aqui. Eu queria mandar a Silvana junto com o Tancão, tá ligado? Na verdade eu cometi um erro. Eu ignorei o baú. E esse cara vai pegar o baú ali, mano. Mas eu vou counterar ele aqui com minhas galinhas. Porque aquele maluquinha ali é lento. E essa dela vai pegar a primeira tropa que ela veio, que vai ser uma galinha. Vai morrer. Eu vou pegar o baú, vou matar a tropa. E cara, e a Silvana já colou ali, né, velho? Então eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou girar aqui. Já vou mandar meu mineiro. Minerador, sei lá. Vou mandar esse comédia por cima. E vou mandar meu lanceiro nessa ponta. A Silvana já deu uma regaceides ali. A gente tomou uma wave de arpia, né? Isso é meio chato. Eu vou, inclusive, esperar a Silvana voltar. Porque ela que vai ter que segurar aquela wave ali de arpia. Apesar que as arpias vieram pelo outro lado. Então eu não vou precisar me preocupar com isso, não. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou esperar o beirar bem ali, ó. Está bem alto. Vamos soltar aqui esse amigão. E para proteger ele, velho, vai ser... Cara, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ó, o que eu lanceiro ali vai cair, tá ligado? Deixa eu tentar soltar as galinhas aqui no meio, que eu já vi que os baús vão voltar. Mas ela vai matando geral, mano. E ela protege ele sozinho, ó. Eu vou soltar mais um miner para cá. Já vamos ganhar uns bonuzinhos de ouro. Vou soltar minha catapult. Vou soltar o lanceiro desse lá. Não, vou lançar o aboboreiro. Vou soltar umas abóboras. Mas eu acho que o maluco não vai nem respirar, não, mano. Acho que a hora que ele viu a Silvana vindo para cima dele, ele já deu uma regadona monstra. Ó. Que isso, cara? A Silvana é muito forte, mano. Que loucura, velho. É muito forte, ó. Beleza. Vou deixar minha... Eu vou deixar minha torre se defender. Talvez eu tomei um dano ali, mas não tem problema, não, mano. Tenho que preparar aqui. Eu vou ficar com as galinhas no esquema para soltar já elas. Aquilo ali é um probleminha de leve. Porque as arpias... Mas as arpias vão morrer, pô. Vamos soltar essa galinha aqui no meio. Corre, segura aquela brincadeira ali. Que mau gosto. Hum, a Silvana passou o tanque. Bom, mas ela morre, ela domina o tanque. Vocês viram? Ela morreu, ela dominou o tanque do maluco. Não deu certo ainda. Vou lançar esse malucão aqui. Vou lançar o aboboreiro. E vou lançar o lanceiro por aqui, assim, ó. Ele pega essas arpias dando mole aí. As arpias pegam ouro, velho. Nossa, muito boas as arpias. Ah, ali eu mosquei, mano. Não sabia que o aboboreiro... Bom, era óbvio, né? Que o aboboreiro não ia pegar as arpias no alto, né? Fui meio burro, mas tudo bem. Bom, eu queria dar mais uma forçada com Silvana, velho. Então eu vou fazer o seguinte. Bora novamente soltar esse amigão aqui. Aqui eu vou soltar as galinhas para garantir. Talvez elas depois já garantam até um baúzinho para nós ali de brinde. Hum, ó. Batata, hein? Calculei certinho, pô. Vou deixar a Silvana um pouquinho mais longe. Tocar o Miner, a gente farmou um Ourinho. Ah, é porque ele puxa, pô. Pode pá. Caraca, isso aí é um counter chatíssimo da Silvana, né? Porque ele aproxima ela, mano. Ele matou ela de novo. Eu vou ter que, na verdade, mudar um pouquinho aqui a estratégia, mano. Senão eu não vou conseguir me aproximar desse cara, não. A Silvana está ali prontinha para sair, tá ligado? As galinhas, provavelmente, daqui a pouco eu vou ter que soltá-las para pegar. Hum, 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 hum. Deixa essa Arpia chegar por aqui, ó. São meio burra, beleza. Já vou soltar aqui, já vou soltar a galinha. A gente tem um bônus de renda de ouro interessantíssimo. Vamos soltar esse. E mais uma vez Silvana aqui por cima. Beleza. Bom, ele não vai conseguir chegar em mim, eu acho, né? Até vou lançar um lanceiro aqui, porque as Arpias aí estão machucando pra cana. Caraca, o cara é chato nas Arpias, mano. Uau! Extermina. Eu acho que é possível que a gente consiga agora exterminar, acabar com essa brincadeira aqui, né? Vamos tentar, mano. Tentar soltar mais uma segunda Silvana por aqui. É isso mesmo. Beleza demais, o Cyborg! É boa demais, né, mano? Caraca, eu pensei que eu ia ganhar a early aquela ali, né? Vamos pegar mais um mapinha com ela agora? Mais um. Só agora eu vou elevar o nível. Vamos ver se tá bom mesmo. Porque agora eu vou pra campanha num mapa que eu ainda não passei. Que eu ainda nem joguei. Então eu acho que vai ser um desafio legal. É bem possível que eu perca, tá? Mas faz parte. Ah, só pra vocês verem, né? Como que ganha a Silvana, tipo e tal. Ah, você clica ali na temporada... Não, não é nem temporada, perdão. É aqui no rankzinho, né? Você consegue ir subindo e ver onde ela tá. Ela está aqui, ó. No Prodigio Platinado 10K, mano. Difícil de chegar lá. Tem que jogar bastante. Mas, mano, existe uma outra maneira, certo? De você chegar até lá. E essa maneira é entrando em um clã, tá? Se você quiser entrar na Patifaria, tá aberto. Mas tem um monte de clã. E você clicando nesse cantinho direito superior aqui. Você vê como que tá o progresso do seu clã, né? Nesses próximos 32 dias. Ou seja, fazendo 10 mil pontos, né? E cada um desses livros aqui, né? Então são os tomos de Mortos-Vivos. Aliança, os tomos da Aliança, de Fera. Então você vai jogando com os capitães, né? De todas as facções do jogo. O seu clã vai acumulando pontos. E você, rapidinho, consegue liberar a Silvana Correventos também de graça. Ou você pode comprar. Acho que tem 20 e poucos reais ali pra liberar, certo? É se vocês quiserem, é só procurar o meu clã aí, Patifaria. Tá um membro, que sou eu, que é Patif. Não tem muito erro, né? Então se você quiser entrar no clã aí, só entrar. Eu acho que são 15 vagas. Mas eu tô jogando bastante. Então vai ser bom pra gente grindar junto, certo? E a gente vai então aqui fazer uma missão que eu não fiz ainda. Vamos fazer, mano. Eu vou arriscar, tá? Eu não fiz nenhuma das aqui. Eu vou fazer o Filho de Arugau. Que isso? Vamos descobrir junto. Vamos analisar este cenário. Depois que eu zerar o jogo, talvez eu volte fazendo um guia de todos os mapinhos. Tem mapa aqui que foi bem difícil, tá? Tem mapa que é tranquilo. Vamos ver esse aqui como é que vai ser. Ih, rapaz. Na verdade já tem um problema, porque eu já vi que ele tá furtivo ali. Então eu vou ter que lurar o primeiro ataque dele pra fazer alguma coisa, né? Se transforma em um Organs. Ele tem uns mafiosos, aldeão. As faladas pela maldição, eles se transformam quando a noite cai. Ok. Existe algum tipo de ciclo, então, nesse mapa. A gente tem uma torre bem perto aqui. A gente tem ouro ali na esquerda. Eu vou já mudar esse alternador aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar esse alternador. Vou já lançar meu mineiro aqui. Já vamos lançar... Hum... Isso aqui eu não tinha entendido que era assim. Vou derrubar essa torre logo, mano. Tá vindo uma galera, velho. Caraca, isso aqui vai ser dificílimo. Vamos lá. Vamos ver. Ataque em Horda aqui. Vamos ver se eu for um pouco melhor. Beleza. Cara, a gente segurou. A torre é nossa. Isso é bom, mano. O cara não para de atacar, velho. Talvez eu perca por empate, tá? Talvez ele não consiga se aproximar de mim. Eu estou com bastante dificuldade de farmar ouro, mano. Vamos ver. Ali eu acho que eu seguro aquela wave. Quero puxar a Silvana porque eu acho que ela é isso. Ela vai segurar bem aqui, ó. A briga. Só que do outro lado ali... É, por sorte, meu tancão também segura bem. Eu acho que ela vai segurar aqui de boa também. Vou colocar esse maluquinho para dar uma força. Realmente, o mapa mudou, né? Ficou de noite. Rapaz. Eu falei que quando o jogo quer ficar difícil, ele fica difícil. Pô, tá maluco. Esse aqui eu estou lascado. Vou tentar farmar aquele gold ali, cara. Aquilo ali pode ser a diferença entre ganhar e perder. Caraca, que missãozinha difícil, leque. Tá maluco. Boa. Ó, aquele ali é o comédia que vai fazer eu ganhar esse jogo, mano. É, aquele é o ardilante ali, mano. Ele é muito forte. Eu vou mandar a Silvana desse lado, garoto. Eu precisava acumular um pouquinho mais de pontos, tá ligado? Mas eu não estou tendo tempo, velho. Eu estou tendo que dar uma acelerada no combate aqui. Mano, ele não para de tacar, velho. Não para de tacar. Que doideira isso. Ó, as galinhas vão colar nela, ó. Matou todas. Beleza, segurou. Vamos tentar, velho. Tá, merda. Ali azedou também daquele lado. Pior que ele cravou a Silvana. Ah, mas olha a minha catapulta aqui. Ah, lancei ela muito perto, pô. Que burro. Vamos ver se eu consigo, cara. Mas o negócio aqui está meio complicadinho. Está meio complicadinho. Porque lá vem mais um wave de inimigos. Hum... Eu vou tentar fortalecer minha torre aqui. Espalhar eles. Eu precisava desse ardilante levantando, velho. Mas não vou ter nem tempo, mano. Acho que eu vou perder, hein, guys. Caraca! Essa foi muito difícil, cara. Porque eu preciso de um tanque mais parrudo, mano. Talvez o... É, o Gárgula pelo menos ignoraria os problemas, né? Vamos ver se eu consigo formar um gold. A gente tem 22 segundos, mano. Mas azedo o mapa, tá? Azedo demais. Silvaninha agora vai conseguir dar um rush, mano. Vamos mandar ele pra cá. Vamos puxar a Silvana aqui. Nossa! Olha isso, velho. Que isso. Que mapa difícil danado, mano. Um minutinho. Eu nem cheguei nele, mano. Bem difícil, cara. Bem difícil. Eu não consegui nem puxar meus tanques também, né? Eu teria que meter um pouco louco ali, mano. Não tem nem situação onde eu consiga segurar. Olha, mano. O maluco ainda tem umas cartas na manga, né? Caraca! Azedo o mapa. Tá azedo demais. Eu ia mudar fortemente a estratégia aqui. O meu tanque, por exemplo, eu precisaria trocar, pô. Cara, a campanha de jogo é muito boa, mano. A campanha de jogo é muito boa. Ela é, tipo, realmente desafiadora, sabe? Eu adoro isso, né? Caraca! Mano, isso é insano, tá? Insano. São waves gigantescas de inimigo. Só que, pelo que eu tô percebendo, poucos deles atacam no alto, né? Mano, difícil, tá? Deixa eu ver pro tempo. Não, mano. Vamos tentar mais uma? Vamos tentar mais uma? Eu vou pensar numa estratégia melhor aqui. Segura aí. Bom, vamos lá. Vou explicar meu conceito aqui de mudança, né? Então, tentei reduzir um pouco o custo do baralho. Substituir algumas cartas, a maioria aqui dá dano em área. Talvez eu pudesse substituir as galinhas. Mas, cara, numa emergência, a galinha segura as pontas ali num grau meio alto, né? E é essa doideira que eu vou fazer, mano. Vamos ver o que acontece aí. Cara, nossa, isso é muito bom nesse jogo, cara. Pra você se sentir desafiado, sabe? É bem difícil sacar essa missão aqui, porque o cara ataca em quantidades. Mas eu acho que eu consigo segurar as pontas aqui, né? A primeira coisa que eu preciso fazer que eu não sabia é segurar aquela torre da direita. Vamos ver a dica, mano. Pode perder nesse jogo, tá? Faz parte, perder na campanha. Reimaginar a sua estratégia e refazer, né? Não, mas até... E nem toda a estratégia do PVP vai funcionar no game, né? Então, eu já vou soltar o Gárgula. O Gárgula é o que eu acho que vai machucar as torres dele, sabe? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu já quero matar aquele pequenininho ali. E eu quero farmar esse gold eu mesmo, né? Aqui, eu vou mandar pelo alto. A maga dele vai tentar me machucar. Faz parte. Mas eu vou machucar ela também. E segurar o Wave, mano. Sempre que possível, eu vou mandar a personagem que segura o Wave, né? Vamos lá. O Gárgula vai bater naquela torre ainda. E a gente vai machucar ele aqui atrás, né? E a Silvana, eu vou tentar mandar ela por cima, tá ligado? Vou tentar mandar ela bem aqui no cantinho. Não deu ainda, calma. Ela precisa segurar esses lobos. Vou fazer a rotação aqui rápida. Um segundinho, cara. Um segundinho pra... Pô, eu consegui dar uma apertada boa ali, né? Vamos soltar o Gárgula aqui também. A Silvana deve cair ali. Hum, cacete. Ele não tá esperando, não. Os zumbis me pegaram desprevenido, mano. Vamos lá. Vou segurar o Wave, mano. O principal objetivo que a gente tem aqui é segurar o Wave, tá ligado? Mano, difícil pra cacete, mano. Que mapa legal. O meu Gárgula chegou ali de novo. É mais um bom sinal. Talvez eu consiga puxar a Silvana aqui de trás, né, mano? Uma dica também, mano. Você pode mandar o mineiro à frente da mina que ele volta, tá vendo? Então ele vai fazer um farmzinho de gold ali pra gente. Eu acho que a Silvana consegue acertar os dali de cima. Se pá, não conseguem. Vamos lá. Mais uma forcinha aqui. Mais um Gárgula que vai focar no objetivo final. Não tenho mais minerador pra correr. Mas eu acho que assim a gente finalizou o mapa. Bom demais! Virada de estratégia. A Silvana brilhando aí, né? Eu não sei se você foi o melhor herói pra isso aqui. Mas eu gostei dessa formação em específico. Achei que ela ficou bem forte. Dá pra fazer uma ladder legal lá no competitivo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu não sei como é que tá sendo o feedback do Warcraft quando eu gravar. Mas você que tá assistindo, eu já te agradeço pra caramba por você deixar o seu like aí, se inscrever, os comentários de vocês. E agora, né, que eu já fiz uma sequência de gravação. Agora eu posso ficar de olho também nos comentários pra saber o que vocês querem que eu grave, né? E eu continuarei jogando aqui. Porque tem mais muita coisa pra fazer, velho. Let's go! Tamo junto. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau.